Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver, oh Deus, tudo que eu mais quero é Te ver, me voa com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é Te ver, me voa com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Te encontro no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver, oh Deus, tudo que eu mais quero é Te ver, Me voa com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser.